Dando sequência aqui sobre o que você precisa fazer para dominar um bom inventário diagnóstico, é você identificar corretamente as espécies. Porque se a gente está falando aqui em florestas nativas, na semana passada eu falei sobre o que você precisa fazer para dominar alguns tipos de inventário em florestas plantadas. Em uma floresta plantada, você não tem ali a necessidade de identificar espécies, porque por dia de regra é um plantio homogêneo, então não vai ter essa necessidade. Mas no caso de florestas nativas sim, você precisa identificar corretamente as espécies. Então de preferência, até coloquei aqui, de preferência uma identificação que seja a nível de espécies, e também com a numeração das árvores, como por exemplo, utilização de plaquetas de numeração, ou algum tipo de plaqueta para uma boa identificação das árvores, tá bom? Isso é muito importante, porque quando você faz essa identificação a nível de espécies, você consegue fazer todo aquele mapeamento, todo aquele diagnóstico que a gente falou lá atrás. Para você fazer um bom diagnóstico, significa que você vai ter que necessariamente mapear, ter ali um panorama geral da presença de espécies proibidas de corte, se vai ser um inventário depois de uma área que vai ser explorada, presenças de espécies que vão servir depois de porta-semente, ou espécies que vão servir para exploração, espécies remanescentes e assim por diante, tá bom? Então a identificação nível de espécie vai te dar aí todas essas informações, tá? E também a numeração das árvores, né? Como por exemplo aí a questão das plaquetas, é porque também muito provavelmente se você estiver aí fazendo um inventário que vai ser como que vistoriado e acompanhado por alguma outra equipe, é importante que essa outra equipe consiga ir lá no campo, identificar corretamente, né? Imagina então que você faz lá todo um levantamento, tem todo um trabalho de fazer o levantamento das árvores, circunferência, altura, né? Faz a identificação da espécie, beleza. Mas muito provavelmente vai ter alguma equipe que vai lá fazer uma vistoria, né? Seja do órgão ambiental ou seja alguma equipe de perícia e assim por diante. Então é importante que as árvores estejam identificadas, né? Cada uma ali da forma como você achar melhor. A questão aqui das plaquetas é uma sugestão. Mas identificadas de tal forma que todos consigam ir lá, né? E identificar quais são as espécies daquele trabalho que você acabou de fazer corretamente, tá? E aí também, né? Ainda no inventário diagnóstico, tá? É importante você, olha só, demarcar corretamente os pontos das amostras, tá? Por que isso é importante no inventário diagnóstico? Porque se você vai fazer ali um levantamento por amostras, né? Você vai ter uma base de dados toda feita de forma amostral, beleza? Então você tem lá o povoamento florestal e aí você tem pontos de amostras. Então significa que em cada uma dessas amostras você tem que ter todos esses cuidados aqui que eu até coloquei, ó. Demarcação do perímetro de cada amostra, como por exemplo com fita zebrada, né? Ou outras formas. Então lá no campo tem a parcela amostral. Então é importante você fazer ali a demarcação do perímetro, porque aí dentro daquele perímetro, seja você, a sua equipe ou quem for lá fazer alguma vistoria, todos vão saber que dentro daquele perímetro que é que compõe a parcela amostral, né? E aí você procura também padronizar, né? Padronização do tamanho e forma das amostras. Porque, por exemplo, se você fizer uma parcela amostral de 200 metros quadrados, aí você tem outra parcela amostral de 500 metros quadrados, aí você tem outra parcela amostral de 300, outra de 1.000. Ou seja, você não está padronizando o tamanho das amostras. Se você fizer isso, você vai ter que ter um cuidado a mais, porque cada uma tem uma área diferente, então cada uma vai gerar uma informação proporcional diferente, tá? Então procure também padronizar o tamanho e também a forma das parcelas amostrais. Se elas são quadradas, se elas são retangulares. Eu sei que existem parcelas amostrais de formato circular. No caso de florestas nativas, acho que isso é mais difícil, tá? Mas de qualquer forma fica a dica. Eu até coloquei aqui, para possíveis vistorias no local, né? E também para verificação correta dos cálculos e resultados. Porque, como eu disse, quando você padroniza, você consegue padronizar até a forma de cálculo que você faz depois, né? Isso facilita muito o seu trabalho, né? O seu trabalho vai continuar ficando correto, vai continuar sendo fácil de ser verificado, ser vistoriado e aprovado. E vai ficar mais fácil ainda de você fazer os cálculos e relatórios que venham posteriormente, tá bom? 180... é o primeiro passo que vem do ponto deira. E vai melhorar o suficiente. E vai ficar mais fácil de formato bizarre, nem? É... E vai ficar mais fácil doce, né?